Fala galera do GAMES REVOLUTION, do CROFME REVOLUTION, aqui quem está falando é o Bruno Nogueira, dessa galera toda aí, me bolei nessa porra dessa apresentação, e hoje vamos jogar um jogo das antigas, isso mesmo amiguinhos, vamos jogar o Super Galagust, vamos lá, vamos jogar essa porra desse jogo, esse jogo aqui é foda da puta, já quase zerei esse cara desse jogo, aí vamos lá, Super Galagust, isso é uma princesinha do porco voador, galera eu fiz uma live tem uma semana, foi semana passada, foi do jogo do Sansei, do Super Night, jogo antigo pra caramba, a live foi muito bacana, a interação com a galera, nós vamos continuar fazendo live, no caso eu não, eu falo sempre a gente, é porque eu penso na galera que participa do podcast comigo, mas nós vamos continuar fazendo as lives, tá, as lives, eu vou marcar direitinho, divulgar, curtam a página do GAMES REVOLUTION para vocês ficarem por dentro das gameplays, e do CROFEMIF REVOLUTION para vocês ficarem por dentro das reviews e os vlogs, vamos jogar amigas, acho que essa porra tá meio alto, pera aí, filha da, agora acho que tá tranquilo, vamos lá, jogar a lancinha nos zumbis, pulo, joga nesses puta aqui, eu vou trazer a gameplay do Dark Souls 3, do PS3, vou fazer pvp, a galera que curte pvp aí ó, jogar online aí, play versus play, se quiser jogar aí ó, ou não vou pegar essa buceta não, nós vamos combinar um G, uma live aí para nós jogarmos um pvp, um co-op também, tá, vou fazer uns vídeos aí bacana do Dark Souls 3 amigas, opa, mata esse mundo, vamos lá, vamos lá, aquele jogo, caralho, já perdi a armadura, aquele jogo de San Jose do Nintendo, o jogo filha da pvp, ah mas já encostei no bicho porra, o jogozinho filha da pvp, puta que pariu, eu vou fazer a próxima live da versão da Perfect Edition, que é do ambulador dos Wonderswan, o gráfico é melhor e foda que ele é japonês, mas foda-se, não, ele joga do mesmo jeito, opa, mata esse puto, pulou, mata o cachorro, que isso, faz isso não, mata o lobinho, o lobo mal, bate esse puto aqui, bate, isso, bate no cachorro não, que isso, bate no lobo, no lobo, não pode bater não, é sacanagem, oh filha da pvp, vai, dá nele, dá nele, ah não perdi a pvp, velho, eu vi aquela pvp aproximando, achei que não ia pegar, velho, o caralho eu sou, vocês podem dar dicas, sugestões também de games, eu não prometo que eu vou trazer, porque as vezes é um game que vocês pedem do PS4 e as vezes eu não tenho, não tenho game, mas dependendo do game dá para trazer sim, e o canal está crescendo, estamos com quase 700, 300 inscritos, estamos com bastante ver nos vídeos galera, para o canal que está começando agora, tá bacana, pula aí, tá legal, estou gostando dessa interatividade, de comentários em todos os vídeos, like, tá, então já vou dizendo para vocês aí, para curtirem e compartilharem essa gameplay, e outras gameplays também, com a galera que vocês conhecem, nos grupos, para você ajudar o canal a divulgar, e a gente crescer, e poder trazer mais games, e fazer mais lives, eu, esse jogo eu vou tomar no cu, eu tô vendo que essa porra, olha lá, já deu game over já nesse caralho, ó, vamo lá, vamo lá, vou ter que passar essa fase cara, já quase zerei esse jogo, só que eu cheguei lá no final, tive que voltar tudo, para pegar uma magia, para matar o ultimo chefe, porra, achei que eu tinha zerado, eu me fodi, ó lá, vai, vai, mata esse puto, eu tô pensando em fazer uns, continuar com uns vlogs, eu só preciso de tempo, para fazer, ô filha da puta, para fazer as pautas, sabe, ô filha da, agora eu tomei no cu, menino, olha só, rapaz, vai, 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 que cagada, que cagada do canal, pega a flechinha, porque ela é meldo com essa porra, vai, 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 mata, mata esse, filha da puta, nossa, tava muito palavrão, então joga aqui, passa a porra, se a gente quiser falar palavrão, caralho, quem não fala palavrão, todo mundo fala, fale moderadamente, vai, vai, é, vocês não viram eu jogando Dark Souls aí, rapaz, quantidade de palavras grandes que saem, jogo, filha da puta, vamos lá, vamos lá, vamos pular esses caraios desse troço aqui, matou, matou, matou o lobinho, esse puto vai ficar jogando fogo, eu não vi essa porra, vai, vai, não vai adiantar essa merda, ó, vai, mata, ai, esse zumbi do cacete, vai, vai, eu quero armadura, não quero foguinho, ai, seu filho da puta, vai, 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 mata, pulou, isso, tem um porno aqui, eu tomei no cu com esse puto, vamos lá, vamos lá, vou trazer sim, tá galera, continuar com a gameplay do Chrono Trigger, só que eu achei que a gameplay dele, pra primeira ficou, ficou pequena, porque, assim, meia hora de vídeo, mas não teve muita coisa, a não ser que eu faça uns cortes, mas aí fica sem graça, acho bacana você fazer, é, pelo menos pra gameplay, quando tem muito cortes, chega a ficar chato, a não ser que for uma coisa assim, uma edição, que é, pra você divertir, pegar os melhores momentos, do game, as merdas que você fez na gameplay, aí acho que ficou bacana, mas pra uma gameplay em si, eu acho que tem que ser a jogatina completa, entendeu? Então, às vezes, da série pro meu Trigger, eu vou fazer um vídeo um pouco maior, tá? Se eu notar que aquela determinada parte do jogo não teve muita luta, não teve muita ação, aí eu faço um esquema mais maroto, amigas! Vamos lá! Vou continuar com as reviews Revolution, que tá dando, porra, to gostando de ver, tá dando like pra caramba, tá dando... Opa! Aí sim! Aí eu perco a armadura, aí me fode! Eu ia fazer até uma votação no próprio vídeo, qual que vocês querem ver, qual o próximo game que vocês gostariam de ver, mas aí eu fiquei sem porra, não sei quanto que eu vou ter tempo de fazer o próximo review. O próximo review eu fiz em dois dias, né? Eu fiz ele numa quinta... Eu mato esse caralho! Comecei fazendo uma quinta-feira à noite, terminei ele no domingo de tarde, aí o filha da ponta eu coloco um funk só pra me foder! Vai, quebra esse baú! Opa! Opa! Armadura de ouro! Nós tamo como? Nós tamo como? Zueiro! Pô, agora tem a lança ali, aquela lança ali vai... Opa! Ah, a lança me fodeu! Fodeu nada, rapaz, deu um relâmpago de plasma zoeiro aqui agora! Sai de mim, seu porco! Ai, tu... Esse é o... Esse é o cápsula do poder! Aqui vai foder o esquema, ó! Vai foder o esquema! Pula aí, seu carai! Filha da puta, velho! Tô apertando pra ele pular e não pula nesse caralho! Ah, vai te foder, rapaz! Porra, velho! Eu tava com a armadura de ouro e de leão! Tava zoeiro já, rapaz, velho! Era um cavaleiro... De cavaleiro de... De... De bronze, passei pra de prata e ao mesmo tempo, passei pra de ouro e tomei no cu! É foda! Vai! É dois... Dois putos aqui, vai! Vai! Vambora! Vamo zoar essa porra aqui! Vamo lá! Vai, vai, vai! Sobe esse cara aí! Olha, olha a merda! Olha a merda! Mata, mata, mata! Toma! Toma aí! Se fodeu! Opa! Esse cara é quem? Vai! Mata! Mata esse cachorro aí! Não! Mata o lobo mau aí! Vai! Isso! Pulou! Mata esse cara aí! Esse puto aqui não! Oh, filha da... Matou! Morreu! Isso! Mata o zumbi que já tá morto pra ele ficar e continuar morto! Ai, filha da puta! Pegou na pontinha do meu dedo! Pegou na pontinha do meu dedo! Tomaste! Cru! Vamo lá! Tive uma vez que eu... É, não tem uma vez não! Foi a primeira live que eu fiz! De games! Qual era pra jogar Counter Strike! Toma no cu! Pariu! Counter Strike não! Contra! 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 Eu tinha ele aqui! Era zueiro! Não ia no Counter Strike! Que porra! Counter Strike! Depois da aula! Eu ia na... Na aula de jogar Counter Strike! Battlefield! Warcraft! Meu computador era uma bosta na época! Depois que eu comprei um combo decente! Pô! Aquele Counter Strike! Meu amigo! Numa eu fiquei com... Zueiro! Eu jogava todo dia pra chegar depois... Ficava assim... Tá caindo aí, ó! Tá ficando neto esse joguinho aí! Jogava todo dia depois da aula meus amigos! Ah! Você não vai me matar aqui não! Vai! Vai! Mata! Jogava todo dia depois da aula! A galera... Filha da puta! Agora eu tenho que esperar esse... Esse puto crescer! Ah! Você não vai jogar o joguinho de zumbi se não dá continuidade? Ah! Se a galera curtir nós vamos continuar! Ah! Se eu queria trazer o gameplay de um jogo de... Talvez eu digo de luta! Cara! Eu ainda não tenho ele! Eu vou esperar ele abaixar mais um pouco! Eu acho que... Pelo preço ainda não tá compensando! Pelo preço tem... Jogos... É... Até melhores! Pra eu trazer! Mas eu vou trazer o jogo! Vou... Vai ser bacana! De luta eu vou trazer! Pra nós ficar como? Pra nós jogar numa boa! Ficar... Sinino! Porra! Mas eu fudei tomei no... Bota ele lá! Vai! 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 Mata! 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 Agora é passar nesse puto! Esse puto ele tem que pular! Sem não pular eu vou me fuder! O cara tá com calção de banho já! Pra ficar como? Fica aí rapaz! Fica quietinho aí! Aí ó! Olha a zoeira! Ó! Pula! Isso é um puto cara! Vai tomar no cu! Não é pra pular pro lado seu imbecil! Ó lá! Morrer aqui! Desíza essa porra! Eu nem sabia que jogo que eu ia trazer hoje! Eu queria trazer um jogo diferente de Mega Man! Entendeu? Pra trazer um joguinho mais filha da puta! Pra não jogar! Aí eu trouxe esse aqui! Super Galugust! Jogo zoeiro! Jogo do cacete! Ah! Morre! Isso! Vai! Mata! Mata! Isso! Morre! Pulou! Opa! O balzinho tem que pegar! Pra não ficar como? Cabaneiro de prata! Vai! Mata! Mata esse porno! Mata! Opa! O caixão subiu! Filha da puta! Cabaneiro de prata virei um... Mísero aspirante! Virou um Tatsumi da vida! Caraca velho! A bola vai do lado de fora e pega em mim! Quer saber de uma coisa? Tchau! Fica o vídeo! Fica por aqui galera! Eu espero que vocês tenham curtido! Inscreva-se no canal! Deixe seu gostei! Seus comentários! E até o próximo vídeo amigas! Falou!